Gente, olha que beleza, eu plantei uma simples sementinha no meu quintal, dessa sementinha já estou colhendo acerola, já é a terceira vez que eu colho, olha que beleza, e tem é muito gente, olha, uma frutinha dessa aqui dizem que vale por 10 laranjas, é ótimo pra gripe, pra esse tempo agora que tá fazendo muito calor, plante aí gente, ó, mil beijos, tchau, tchau.